Música Novinha, essa eu fiz para você Novinha, essa eu fiz para você Dito que capuxar e vai senta Tu vai senta, tu vai senta Tu vai senta, tu vai senta pro DJ Se tu que capuxar e vai senta pro DJ Se tu que capuxar e vai senta pro DJ Se tu que capuxar e vai senta pro DJ Novinha sentando Já deixo o Isaac maluco Bem devagar, lisando Deixando meu boneco duro Vai descendo, vai descendo Vem subindo, quicando mais uma vez Se sentar com força em mim Vai quicar forte pro DJ Vai descendo Vem subindo, quicando mais uma vez Se sentar com força em mim Vai quicar 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 forte pro DJ Vai descendo Vai descendo, vem subindo, quicando mais uma vez Se sentar com força em mim Vai quicar forte pro DJ Vai descendo, vem subindo, quicando mais uma vez Se sentar com força em mim Vai quicar forte pro DJ Novinha, essa eu fiz pra você Novinha, essa eu fiz pra você Se tu que capuxar e vai senta Tu vai senta Tu vai senta Tu vai senta Tu vai senta Vai descendo, vem subindo, quicando mais uma vez Se sentar com força em mim Vai quicar forte pro DJ